Pergunta, quanto tempo faz que você deu o último beijo na boca? Eu dei uma entradinha agora no Instagram da Band FM, que é o Cristiano Lucindo da Silva, diz que faz duas horas e meia, quando ele voltou do almoço na empresa. Será que ele tá pegando alguém na empresa? Ah, Catlei Tomboli, Batalha e Café, meu último beijo foi hoje, nove e meia da manhã, espero que não seja o último. É, eu também espero. O meu já perdi as contas. E esse negócio de beijo, eu tava pesquisando aqui, que beijar na boca é muito bom, vamos combinar. Mesmo aqueles que não o fazem há muito tempo, né, é muito bom beijar na boca. Aí eu fui ver o recorde mundial de beijo na boca de um casal tailandês, isso aqui tá datado de 2013, depois eu não achei mais nada. Eu acho que eles continuam sendo os recordistas. Vocês têm ideia, ideia de quanto tempo esses dois ficaram beijando na boca? Hein? Quando você acha que é possível ficar beijando uma outra pessoa na boca? Por quanto tempo? Pois o recorde mundial desse casal tailandês é de... Estão preparados? Estão preparados? É de 58 horas, 35 minutos e 58 segundos. 58 horas, 35 minutos e 58 segundos. Gente, o que acontece depois do beijo desse? Que você não come? Será que eles comem? Não comiam? Bom, enfim. Qualquer maneira deu inveja mesmo, tá? Qualquer coisa.